Ô Adriano, você esqueceu o seu negócio de crossfet. Manda aí, manda aí, manda aí. Opa, valeu. Você acredita, inclusive, que teve gente que comentou no vídeo passado que a gente estava fazendo propaganda de Ui, só que o Ui não é marca. Você é burro. Turururururu E se você não está no nosso grupo oficial do Canaltech, no Telegram ou no WhatsApp, clica no link aqui embaixo nos comentários fixados e participe do grupo oficial do Canaltech. No Telegram, no WhatsApp, tanto faz, você escolhe. Manda o Galaxy S20 pra cá. Olha só, esse vem embalado mesmo. Olha o nível disso aqui. Bora fazer esse unboxing. Ah! Galaxy S20 Ultra 5G. Cara, não é qualquer S20 que veio. É o melhor S20 que veio. Olha só isso. Por essa eu não esperava. O cheiro é muito bom disso, meu rapaz. Vamos ver o que veio dentro das coisas desse Galaxy S20 Ultra. Veio uma capa, olha o tamanho do buraco da câmera. Assim, quando a gente fala aqui no Canaltech que o buraco das câmeras está ficando cada vez maior, vocês não acreditam. Essa capa deixa claro o quanto está passando o limite. Olha só o Galaxy S20 Ultra. Olha que coisa sensacional. E tem uma cara de a linha Galaxy mudou de coisa. Os Galaxy S trocaram de geração definitivamente. Não é só um incremento. Dá uma sensação... Excelente. Eu vou deixar o Galaxy S20 Ultra ligando, daí a gente vê o resto da caixa. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Olha só que maravilha. Vamos ver o que vem na caixa enquanto ele vai ligando. Carregador escrito Super Fast Charging logo de cara. Vamos ver. É um carregador atualizado porque ele já usa USB tipo C na entrada, também na saída, o que é legal. 11 volts a 2.25 ampere. Cara, é um carregador absurdamente rápido da Samsung. É um dos últimos modelos de carregador rápido. Tem todas as porradas de frequência, de velocidade possível adaptativa aqui. É muito a experiência premium de um carregador rápido da Samsung. Muito bom. O que mais veio? Junto vê as ferramentas tradicionais dele? Vamos ver. Isso aqui é só apoio? Só apoio. Junto nós temos o cabo. Este cabo é bem necessário. É um cabo mais raro de você encontrar. Ele é do futuro, mas talvez não de agora. Ele é USB tipo C para USB tipo C. É o universal do universal dos cabos possíveis. Este aqui você já sabe, celulares atualizados tem USB-C, mas o carregador também tem, não é tão comum. Mas já tem vários celulares que tem. É o futuro, não adianta resistir nem fingir que micro USB é melhor. Só aceita. E ainda temos os fones de ouvido. Os fones de ouvido AKG, que é uma coisa que muita gente gosta. Será que é intra-auricular? Sim ou não? É intra-auricular, cara. Cara, deixa aí nos comentários. Se você gosta de fone intra-auricular, ou se você, assim como eu, acha que isso machuca demais para usar durante o dia. Se você gosta, coloca time fone dentro do cérebro. Se você não gosta, coloca eu sou normal. Pelo menos é aquele em dois estágios, né? Que ele encaixa ainda melhor na orelha. O pessoal gosta bastante disso aqui que eu sei. E vem com os ajustes para outros tamanhos aqui. Bom, a capinha não nega o tamanho do espaço para a câmera. Não vou usar a capinha agora, por motivos de... Vamos mostrar o celular como ele é. Ô! E cá está o S20 Ultra ligado com todo esse conjunto enorme de câmeras aqui. E tem um detalhe que é difícil de ver. Eu vou pegar um S10 para ajudar. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera de cima. Aqui nessa parte inferior, está marcado o zoom de 100x do lado da câmera. E essa é a marcação sobre o zoom máximo possível do conjunto de lente. Vocês estão vendo que essa aqui está deslocada um pouquinho para o lado? Porque esta lente da câmera, ela continua para cá. Ela é um periscópio. Ela é uma câmera em L. A pontinha da câmera é dobrada, mas o corpo dela continua por dentro do telefone. Então é como um submarino, só que numa câmera. E as outras câmeras são normais. O grande foco do S20 Ultra, que está aqui na minha mão, é justamente você ter uma experiência com muito zoom, com uma fotografia renovada em relação ao que existia no S10 Plus, por exemplo. Você pega um S10 Plus, que é esse aqui. Ele tem as câmeras desse jeito no meio do corpo do aparelho, e aqui elas ficam concentradas no S20 Ultra para cá. De um para o outro mudou muita coisa. A Samsung meio que abriu mão que o caminho que ela mesma tinha escolhido para a câmera, que era colocar abertura variável nesses sensores, para chegar em uma coisa mais simples, na verdade. Lentes maiores, sensores maiores, que veem muito mais imagem, muito mais luz, e usam isso tanto para dar mais detalhes nas fotos, quanto dar mais zoom, caso você prefira isso no lugar de mais detalhes. Só que esse aparelho não é só isso. Dá uma olhada nas configurações dele aqui em cima. Vamos em visor. Logo de cara já dá para ver uma coisa interessante. Esse menu aqui de suavidade de movimento. Taxa de atualização padrão 60 Hz, ou alta taxa de atualização 120 Hz. Aplicar. Vocês não vão conseguir sentir pela câmera, mas é justamente ele ficar ainda mais em tempo real e mais responsivo, e para os pouquíssimos jogos que suportam essa altíssima taxa de frames, ter ainda mais fluidez na sua tela. É meio que matar um coelho com um canhão? É. Mas é muito legal. Não para o coelho, e sim para o canhão. Aqui está o canhão. É o aparelho que a Samsung lançou para jogar. É o aparelho para fotografar. Por padrão, eles estão vindo com captura de tela. Deixa eu ver se é o fato desse aqui também. Gravador de tela. Permitir. 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 Microfone mídia. Iniciar gravação. Eu quero testar essas câmeras. Não tem jeito. Vamos ver. Procurando mais modos, toquem mais para acessar os modos. Ok. Nossa, até o S20 outro ele fica ofuscado com essas luzes daqui do estúdio, o que é normal, senhoras e senhores. Mas é interessante como celulares se ferram para filmar igual essas câmeras aqui que vocês estão vendo aí. Tem jeito. Câmera é câmera, celular é celular. Olha, aqui está muito escuro e não é ideal fazer esse tipo de foto, mas eu estou fazendo mesmo assim só para ver o que acontece. meramente pelo teste impídico da sociedade. Olá, Matheus. Você está muito empolgado, hein? Caraca. Quero ver se ele está usando a câmera principal ou a câmera de zoom. Tá, ele está usando a câmera de zoom. Isso é um avanço, porque normalmente um celular desse, que tem muito zoom, costuma desativar a câmera de zoom e pega a principal quando tem pouca luz. No caso ele falou, não, vou usar a de zoom. E usou. Tem um ponto positivo já. Nossa, eu não gostei desse cara fazendo análise. Falou dos porcos. Não é uma análise. Não é uma análise. É um unboxing. Tirei da caixa agora. Tirei da caixa. É um unboxing. Mas sempre tem um gnomo incendiário que comenta que, nossa, faltou o teste de não. É um teste. É um unboxing. Acabei de pegar na mão, igual vocês. Sua cara está horrível em 10... Ah, não. Não está tão horrível em 10x. Pensa bem. Você está em 10x no escuro. Contra um x, que a distância é... Opa! Onde você está? Vocês conseguem ver essa minha captura, gente? Tem um ar-condicionado ali em cima, justamente porque as pessoas usam bermuda no Canaltech. É um lugar legal pra você trabalhar, né? Está de blusa e bermuda ao mesmo tempo. Você está de blusa e bermuda ao mesmo tempo, cara. Eu vou ver o negócio ali fora. Vem comigo, gente. Vamos ver como essa câmera se comporta, então. Olhando os prédios maravilhosos aqui que tem o nosso entorno. Vamos ver, então, com 5x. Vamos ver, então, com 10x. Olha só isso. 30x. Já ficou uma porcaria. 100x. Ficou outra porcaria. Não tem jeito. 100x é... É exagerar demais. Não tem jeito. Tirar essa daqui em 1x. Tirar essa daqui em 5x. Tirar essa daqui em 10x. E essa daqui em 30x. Bom, vamos ver no modo vídeo o que acontece se eu for alterando o zoom. 2x, 1x, 1x, 1.5x. Interessante. Vai até 20x um vídeo. Muito curioso, muito curioso. É, foi bem interessante. Foi muito legal. E o medo, o meu medo, de colocar essa coisa na janela, derrubar esse celular pela janela? Até achei a caixa que eu tive acesso de fúria por causa de algumas pessoas que não sabem o que é um review e o que é um unboxing. Hands-on, primeiras impressões. Resumindo, nesse primeiro contato, nesse hands-on do Galaxy S20 Ultra. Para mim é exagero estar marcado o zoom de 100x aqui na parte de trás. Porque apesar dele atingir isso, juntando o processamento digital e juntando o zoom ótico que existe aqui, ainda assim é o limite do limite do limite. E um celular que faz uma foto tão boa, uma imagem tão linda, como os S10 Plus já faziam, agora no S20 Ultra fazem, não tem por que você chegar no 100x de zoom. Não tem por que? Ô, Matheus, 20x de zoom no celular é pouco? Muito. É muito. Então o 100x de zoom é muito mais a Samsung dizendo, olha, a gente mandou muito longe as coisas aqui. Só que é lógico, você vai ter mais fazendo 10x de zoom, que com certeza é a distância de trabalho mais viável, de mais alta qualidade e ainda assim estabilizada aqui. Vocês deram uma olhada nas imagens, nesse início, nesse teste que eu peguei ele na mão. Já dá para vocês sentirem o que está para vir na análise. Então deixa aqui nos comentários o que você quer que a gente teste na análise e veja. Porque esse foco nas câmeras que a gente está dando, não é porque o Canaltech só se importa com câmera. É porque em comparação ao S10, é praticamente o que mais mudou. Você não estava vendo essa frigideira atrás do S10 Plus? Isso aqui é a grande novidade dessa geração. Então esteja pronto para isso, é essa a novidade. Você quer que a gente fique batendo em dados repetidos ou te mostre o que mudou? E tem um detalhe, eu não falei de processador, de nada e tudo mais, porque a gente já fez vídeos sobre esse aparelho. Clica aqui embaixo no Canaltech, tem o vídeo do S20, do S20 Ultra, que eu fui lá para San Francisco. Eu voei 16 horas com a bunda quadrada para filmar para vocês em primeira mão. Se você não viu o vídeo que eu já falo, do processador, da memória e de tudo dele, você perdeu. Clica em Canaltech e desperda. E agora que eu pude com calma pegar ele na mão, deu para testar as câmeras feito gente, porque lá estava uma correria insana. E agora deu para apalpar ele de verdade e ter essa primeira impressão. Fazer esse unboxing. Quer mais que unboxing? Se inscreve no Canaltech e aguarde o próximo vídeo. Enquanto isso, deixe nos comentários o que você quer na análise. Até a próxima! Até a próxima!